Minha glucose está em 0.5. Perdiste, Playboy. Minha é 0.8. Hackers! Isso é um cabalho ou é uma torre? É um cabalho. Está seguro? Sim, estou seguro. Aqui é o cego, sou você. A gente precisa conversar. Tu não pode mais morar sozinho. Billy! Seu jantar? Era. Agora é o almoço do Billy. O Ernesto está aí? Poderia ler uma carta para mim? Claro. Todos os dias abro la carra de correos en busca de tus cartas. Vai por mim, na boa. É crush. Crush? Acorda, Ernesto. Hijo, penso que logré uma solução para o assunto. Uma cuidada de pereos. E pensei que queria ser cuidada de velhos. Tchau! Até quinta! Até. Tchau. Os velhos damos menos trabalho que os pelas. O que passou? Têm que tomar sono e tá todo o dia encerrado aqui. Buenos dias! Oi. O senhor não devia confiar nessa menina. O que o senhor sabe dela? Tá fugindo de mim, pequenininha? Tu tá bêbada, Gustavo. Tu nunca me viu bêbada? Tu me disse que ela tava morando aqui. Tu já se sentiu tão sozinho, mas tão sozinho, que se tu morresse, ninguém ia sentir tua falta? Tu não devia confiar numa pessoa que tu nunca viu. Se eu fosse pensar assim, não poderia confiar em mais ninguém. Por que cantamos?